Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar pra vocês um pouquinho sobre ansiedade. Isso, vamos conversar um pouquinho sobre como estamos lidando com isso. Como já lidei. Isso, como a Grazi já lidou. Eu tô tendo ansiedade, a Grazi já teve ansiedade, ataque de pânico. E como que a gente tá fazendo pra lidar com essa situação, principalmente nesse momento agora que tá complicado, onde vários fatores influenciam bastante pra que tenha ansiedade, né? Pra que as pessoas tenham ansiedade, tenham ataque de pânico, tenham depressão. Então, a gente vai falar pra vocês aí um pouquinho de como nós estamos lidando com isso daí. Vamos começar primeiro com o relato da Grazi, que vai falar brevemente como ela teve, né? Os ataques dela já tem um tempo, ela conseguiu resolver isso. E esse ano, eu que estou sofrendo um pouquinho aí com isso. Bom, o meu já tem um tempo, eu acredito que mais de quatro anos, né? Quatro anos atrás. Eu comecei a sentir um nervosismo excessivo, muito grande. E principalmente aos domingos à noite, eu senti uma falta de ar muito grande. E parecia que meu peito ficava fechado, assim, esfocando a garganta a ponto de não conseguir respirar, né? Às vezes a gente saia no quintal pra eu conseguir respirar melhor. Às vezes eu respirava tão rápido, tão rápido, que eu desmaiava, eu apagava. E eu tinha, passei, né, por médicos clínicos gerais, porque você acha que você está tendo trecos, né? Nossa, estou tendo um infarto, alguma doença. Aí eu passei por um médico e ele me falou, olha, tudo que você está me falando Caracteriza bastante síndrome de burnout, eu não sei como que fala. Exato. E ataques de pânico. Porém, eu não posso esclarecer pra você, porque eu sou um clínico geral, mas você deve passar por uma psicóloga e se ela julgar necessário, por um psiquiatra. Aí eu fiz isso. Fui lá, selecionei uma psicóloga, uma amiga minha, tinha passado pelas mesmas coisas. E ela tinha saído do trabalho e ela tinha melhorado. Ela falou, graças, está muito parecido com o meu. O meu era estresse de trabalho, eu saí, estou bem, sai, você vai ficar bem. Mas, claro, eu não sou médica, então vai nessa psicóloga e eu converso com ela. Aí eu fui. Primeira sessão, chorei até. Segunda sessão, consegui conversar. E aí a gente foi várias sessões. Eu acho que lá pela quinta sessão ela me falou, graças, o seu problema é o seu trabalho. Você está num ambiente de trabalho que você não sente mais vontade de estar lá. As pessoas que trabalham com você são pessoas tóxicas, pelo que você me fala. Você não está conseguindo mais lidar com essa situação. Você está muito sobrecarregada e eu aconselho você sair. Aí eu ficava pensando, nossa, mas e o financeiro, né? E o dinheiro, pagar contas e tudo mais. Nessa época a gente morava na chácara ainda. A gente não tinha financiamento da casa, nem nada. O Flávio trabalhava como gerente de marketing. E aí eu conversei com ele. Falei, bom, Flávio, vou ter que sair. Vou ter que sair. O que eu vou fazer? Só que ao mesmo tempo que eu falava, vou ter que sair, o dinheiro pesava. Porque eu falava, bom, a gente tem contas. E aí, o que a gente vai fazer? Só que aí todo dia de manhã, quando a gente estava indo trabalhar, que eu via outras pessoas fazendo outras coisas, eu entrava em crise. Porque eu falava, eu não quero ir para aquele lugar, eu não quero trabalhar. Eu vi o gari, eu vi a faxineira, eu vi o lixeiro, eu vi o pessoal varrendo na rua, eu vi os garçons do bar, eu falava, nossa, qualquer trabalho é melhor do que o meu. Eu trabalhava em escritório. E eu não suportava mais aquilo, eu não estava bem. Até que eu falei, bom, seja o que Deus quiser, eu vou pedir e pedir e sair. Saí do trabalho, depois consegui trabalhar em outros lugares, não tive nada disso. Trabalhei em mais dois lugares, não tive nenhum problema com isso. Trabalho hoje, normal, não tenho mais nenhum problema. Mas foi detectado que é todo o estresse que eu estava tendo e as crises, o fator X, o gatilho, era o meu trabalho. O ambiente não estava legal. Tanto que o ambiente era tão ruim para mim, que eu cheguei a ponto de o meu corpo sentir tanto que o meu apêndice rompeu. Ou seja, estava bem pesado mesmo a situação de trabalho. Foi complicado. Está chegando ao ponto de a gente ter que interferir, né? Sim. Ou você pede conta, ou eu vou lá e vou pedir conta por você. O Flávio e a minha mãe já estavam assim, num nível que eles falavam, aí eu lembro que um dia uma pessoa falou para mim, quanto você gasta por mês, na época eu tinha planta de saúde, né? Por mês, com medicamento, com tudo, né? Põe na ponta do lápis. Eu lembro que uma pessoa, eu não lembro quem, que falou isso para mim. Eu acho que foi uma amiga minha. Ela falou, Grazi, quanto você está gastando? Quando a gente foi pôr na ponta do lápis, quanto eu estava gastando? Com médico, com medicação, com tudo que eu estava precisando para ficar bem? Ué, está sendo mais caro o molho que o peixe? Aí eu falei, não, eu vou sair e pronto. E foi assim, foi só sair, né? Eu passei mal no dia da rescisão, o Flávio foi comigo, eu passei muito mal. Pronto. Nunca mais tive. Claro, tive, depois que eu parei de tomar minha anticoncepcional, sofri um pouco, mas era hormônio, não era nada de ansiedade. Quando a gente comprou a casa, você sente aquela ansiedade normal, nada excessivo. Ficar sem dormir, igual quando você vai viajar, você fica sem dormir. Quando você tem uma entrevista de emprego, quando você tem algo, TCC, trabalhos da faculdade, eu ficava nervosa. Ficava, nossa, o dia que foi apresentar meu TCC, eu fiquei muito nervosa. Mas é aquele nervosismo ali. Passou, apresentei, saiu, pronto, está resolvido. Nervosismo, ansiedade do bem ali. É, aquela coisinha básica, não aquilo que me fazia desmaiar, que me fazia não conseguir respirar, que o Flávio teve que me levar várias vezes para o pronto atendimento, porque eu achava assim, bom, eu estou sendo desfocada, eu estou tendo alguma coisa, eu vou morrer. A gente pensa que é sempre um problema de saúde grave, não um problema mental. Um dia o médico me falou, Doutora, eu sinto que eu vou morrer. Ele falou, sim, essa é a sensação mesmo. Porque você começa a respirar tão ofegante, você puxa tanto ar, que vai tanto oxigênio para o seu cérebro, que você apaga. E eu apaguei muitas vezes, de nervoso. E assim, eu não conseguia identificar por mim mesma que era o trabalho que fazia isso comigo. O Flávio até conseguia, porque ele falava assim, mas todo domingo à noite você passa mal. Sexta-feira, a hora que eu saí, eu me sentia um passarinho leve. Aí no domingo à noite, parecia com uma pedra na minha cabeça. A gente deitava na cama e começava a chorar. Era horrível. Era complicado. Mas passou. É, identificou o gatilho, sanamos o gatilho e pronto. Resolveu o problema da graça. Graças a Deus. E agora, do começo do ano para cá, quem teve as crises de ansiedade foi eu. E assim, cada pessoa, cada pessoa, o corpo responde de uma maneira. A graça tinha falta de ar, desmarava, chorava muito. Então, cada pessoa tem uma maneira do corpo dizer para ela que não está bem, que não está legal. Que é muita dor de barriga. Exatamente. E assim, o meu problema é tremedeira. Eu começo a tremer de uma forma como se eu estivesse, vamos supor, num frio de menos 40 graus ali e caísse na piscina. Algo assim, que você treme e você não consegue controlar. Para ter em base, eu não consigo levantar a perna. Eu travo ali e começo a tremer. Então, eu comecei a ter essas sensações. Falta de ar, incômodo. Não conseguia ficar parado. Aquela sensação esquisita. É um negócio que parece que você quer correr, fugir para algum lugar e fica. Aquela coisa ruim. E eu comecei a ter essas crises no começo do ano. Isso vem... O meu problema é uma série de fatores que fez eu ter isso daí. Na verdade, ainda estamos trabalhando nos fatores que está fazendo eu ter essas crises. Tanto é que eu estou tomando medicação, a Grazi não sei se você tomou medicação para essas coisas. Eu não precisei tomar. Por quê? O que aconteceu? Ela... A psicóloga ia me passar, ela ia me encaminhar para o psiquiatra. Ia me afastar do trabalho, ia me dar um atestado para eu tomar medicação. Para ter certeza mesmo que era isso. Mas ela me falou, Grazi, você tem duas opções. Sair do seu trabalho e a gente vê se resolve. Se resolver, pronto. A gente continua o tratamento até quando você achar necessário. Se não, eu te encaminho para o psiquiatra já, você começa a tomar medicação e vai tentando ir para o trabalho. Qual você prefere? Aí eu conversei com o Flávio e ele falou, Sai. Sai que vai dar certo. Aí eu saí e continuei indo na psicóloga até que um dia eu falei para ela, Nossa, é muito gostoso conversar com você, mas não preciso. Eu estou bem, insuficiente. Foi isso que aconteceu. Eu não precisei, mas foi uma opção minha. Ela identificou junto comigo, com o Flávio, com os meus pais, várias pessoas, minha amiga que também era muito próxima. A gente conseguiu identificar que era realmente aquilo. Não era nada demais. Exatamente. E eu estou tomando medicação porque eu não conseguia controlar as crises. Então eu estou tomando um medicamento que ele não é tão forte. Ele chama sertralina. Ele não é sedativo. Mas em épocas que eu tenho crise, em dias que eu tenho crise, eu tenho que tomar um remédio mais forte, que é o clonozepam. Estou meio comprimido só, mas a frequência dessas crises estão diminuindo. Por quê? Estou fazendo acompanhamento psicológico e é um acompanhamento de acolhimento porque o SUS aqui suspendeu os atendimentos do psicólogo no posto. Eu vou fazer acompanhamento pelo posto e eu estou fazendo através de videochamada com a psicóloga. É um acolhimento, é um trabalho que está tendo aqui na cidade porque essa época está tendo uma incidência muito grande de casos de ansiedade, depressão, de ataque de pânico por conta da situação atual. Questão aí global, financeira, tudo isso vai acarretando. E a maioria das pessoas, elas guardam isso e não deixa isso sair. A melhor forma de você controlar a ansiedade é você se libertar dos problemas, das coisas que te fazem mal. O Flávio fala que eu e minha mãe, a gente tem um gatilho muito bom para libertar. A gente chora que nem criança. Exatamente. Eu sou muito parado igual a minha mãe. Se eu chego no extremo que eu falo, Flávio, eu não aguento mais, eu choro. Choro até secar. Eu não tenho essa facilidade, então eu não consigo, eu fico para baixo, eu fico triste, mas eu não consigo chorar. E o que o meu corpo faz? O que ele encontrou? Qual a saída que ele encontrou? Essa crise de tremedeiro. Então, tipo, depois que eu tenho isso, as crises, outro dia para mim é um dia tranquilo, um dia normal. E foi agravando, né? Janeiro eu tive, fevereiro piorou, março então foram as piores crises. Na última sexta-feira eu tive uma crise um pouco grande, só que eu estou trabalhando com isso. Eu fui no psiquiatra, pelo SUS também. Esse atendimento não foi interrompido, né? Isso, somente o acompanhamento psicológico da psicóloga. E eu fui, eu comecei uma dose de sertralina de 25 miligramas, passei para 50 e agora eu estou tomando 100. A de 25 foi o médico do posto, que fez o acolhimento do Flávio no posto, porque a gente já tinha marcado o psiquiatra, né? Mas ele não conseguiu ficar sem medicação. Então o médico deu de 25. Depois o Flávio teve uma crise muito forte. Eu liguei no SAMU e a médica do SAMU falou, ela fez um atendimento por telefone, né? Porque a gente não podia ir ao hospital. E aí ela aumentou para 50. E aí o psiquiatra na última semana aumentou para 100. Então eu estou tomando 100 miligramas. Ele é um remédio que faz efeito a longo prazo, não é imediato. Então como ele não é sedativo, então se eu tomar, não vai mudar nada no meu dia assim de imediato. Mas a partir de 20, 25 dias ele começa a fazer o efeito. E eu já estou começando a sentir os defeitos aí do remédio. Então já está funcionando, já estou melhorando. Esse final de semana foi os dois melhores dias que eu passei. Ontem também estava tranquilo. E hoje também está bem de boa. Só que não é só isso. Não é só o medicamento que vai resolver. A gente tem que fazer um trabalho mental para identificar... É bem coletivo. Exatamente. Para identificar o que está fazendo ter as crises. Tanto para vocês quanto para mim foi isso que eu estou tentando fazer. E assim, a Grazi aqui me ajuda quando eu tenho as crises e tem me ajudado na maior parte do tempo a tirar os pensamentos. Porque o que acontece? Quando você está tendo uma crise de ansiedade, sua cabeça fica a mil. Você fica pensando um monte de coisa. Aí começa a ter os sintomas... É um carro sem freio. Exatamente. Você acha que você vai morrer, que você vai ter um treco, que aquilo ali vai te dar um infarto. Você começa a pensar um monte de coisa. Todas as bobeiras possíveis. Você pensa tudo de ruim e de errado, você vai pensar no momento da crise. E o que acontece? Quando você começa a fazer isso, no meu caso, aí que vem a tremedeira, que vem o desespero e eu não consigo controlar. É muito, muito, muito difícil controlar. A Grazi que me ajuda. Eu não consigo parar para respirar, fazer o exercício de respiração, respirar fundo, expirar. E a Grazi tem que fazer comigo, me ajudar porque realmente é muito difícil, é muito intenso essa situação. E eu acho que 99,9% das vezes acontece à noite. É. Quando chega à noite, eu... Agora, conversando com a minha psicóloga, a gente está identificando que eu já consegui sanar alguns problemas que me fez ter a crise de ansiedade e agora um grande problema meu é o medo de ter a crise. Então, eu estou com medo de ter uma crise de ansiedade. E isso faz o meu corpo já se preparar para achando que eu vou ter. Então, eu estou sofrendo por antecedência. Exatamente. É uma peça que a mente está pregando em mim e a gente está trabalhando esse gatilho agora. Porque as outras questões eu já consegui desapegar. Os outros problemas. Trabalho, contas, parte financeira. Porque não adianta. Mas todo mundo está sofrendo, a gente está sofrendo e é um momento muito delicado para todo mundo em todos os setores. O nosso ainda começou bem antes porque a gente trabalha com parcerias de empresas de outros países. Em outros países o problema chegou antes. Chegou antes. Ou seja, o nosso problema a gente recebeu antes também. A gente já começou a ter o problema, já começou a ser afetado com essa situação atual. No começo do ano. Final de janeiro, começo de fevereiro. E mesmo que a gente não somos um casal organizado que mantém as nossas coisas no trilho, mas ninguém está preparado para algo nessa proporção que aconteceu. Então, é complexo. Não vamos falar de números, mas imagine você perder 80% da sua receita. O que você vai fazer? É basicamente o que a gente enfrentou. Então, a gente tinha economias, a gente tinha situações, só que isso não dura. Então, tudo isso a gente começou a martelar na cabeça. E agora? O que a gente vai fazer? Para onde a gente vai? O que a gente tem que fazer? Até que chegou um momento que em mim estourou. E a Grazi, por incrível que pareça, se manteve muito firme nessa história. Eu sempre fui a mais nervosa, a mais ansiosa. Só que... E tiver que ter os papéis agora. Só que assim, se chega num momento que você fala, bom, meu parceiro de vida está... não está bem. O que eu vou fazer? Eu vou arrancar a força. Eu sou uma pessoa de muita fé. Sou muito religiosa. Sempre fui. Cresci em família católica. Meu pai e minha mãe, eles são muito religiosos. Minha avó, que morou comigo a vida toda, é muito religiosa. Então eu me apego muito a Deus. E é de lá que eu tiro a minha força. É de lá que eu consigo me manter forte para apoiar Ele. Porque se não fosse isso, eu tenho certeza que se eu não tivesse a fé que eu tenho, estariam dois em crise e já tinha que ter saído correndo, pedindo socorro para os pais. Porque a gente não ia dar conta de tocar o nosso marquinho. Porque não é fácil, pessoal. Eu falo assim, eu não tenho preconceito com religião nenhuma. Com pessoa nenhuma. raça, cor, opção sexual, com nada. Eu só tenho... O meu único preconceito são com pessoas invejosas e pessoas maldosas. Só. Tirando isso, não tenho com nada. Então é o que eu falo. Flávio, vamos seguir o nosso caminho do bem. Fazendo o bem. Fazendo tudo o que a gente puder de melhor. Porque Deus ajuda. Não adianta que ajuda sim. É uma fase. É uma fase. Vai passar, vai passar. Então é isso. É o que eu penso todo dia. E o que eu falo todo dia. Para mim e para Ele. Vai, continua. Claro que é assim. A gente sabe que é difícil. Deus ajuda. Mas o problema todo mundo passa. Todo mundo enfrenta. Nós temos que fazer um trabalho muito grande na nossa cabeça. É um trabalho interno. Para passar por momentos de crise. Exatamente. A gente tem que desapegar de pensamentos negativos, pensamentos ruins, de problemas. A gente tem que parar de pensar que vai dar errado, que não vai funcionar. E assim, é tudo que a gente sempre prega, que a gente sempre fez, a partir de um certo momento você não consegue mais fazer isso. É muito forte o pensamento negativo na tua cabeça. É muito forte. Por mais que você seja uma pessoa centrada, que sempre consiga pensar para frente, quando vê do nada aquilo lá vira uma bola de neve e o negócio desanda. Então, o que eu estou fazendo para tentar mudar isso? Primeiro, exercício. A gente está saindo para caminhar, está saindo para correr. Porque a academia está fechada. Eu estou sem fazer academia desde o começo de fevereiro. Porque teve viagem, teve um monte de coisa que eu fiz e acabou que atrapalhou bastante. Então, a gente tinha suspendido o exercício. Isso daí prejudica. Prejudica demais. Então, a gente está voltando, está caminhando. Eu estou tentando correr um pouquinho todo dia, um quilômetro, um quilômetro e meio pelo menos de corrida, porque eu não estou com aquele pic todo, mas pelo menos já ajuda. Música. Música. Música ajuda demais. A gente tem colocado bastante música alegre, relaxante. Nada daquela música que te deixa agitado, te deixa mal. A gente tem procurado por músicas que têm letras que elevam sua autoestima. Lema motivadoras, músicas boas. Músicas mesmo, músicas, composições que têm um sentido. Nós começamos a fazer o reiki no posto de saúde, porém foi interrompido. Mas a gente tem pessoas que aplicam reiki à distância. A gente já deu o nosso nome lá. E assim, eu paro, eu acordo cedo, eu vou ali fora, eu fico no sol um pouco. Eu tento limpar a mente, tento imaginar coisas boas. Tudo isso vai ajudando a gente a passar por essa situação. Por mais difícil que seja, a gente tem que trabalhar a mente para que ela faça você se sentir bem. É tudo psicológico. Eu não sei quem falou, ninguém morre de ansiedade. Mas é um negócio... Eu acho que foi o médico que falou. Eu acho que foi o médico. Ninguém morre de ansiedade. Mas os sentimentos que você tem, te consomem. Isso daí é um problema muito grande. Então você tem que trabalhar a cabeça, tem que pensar positivo, pensar para frente. Não deixar de sonhar, uma coisa que me ajuda muito. Quando eu vejo o Flávio nervoso, é óbvio que eu fico nervosa. Não tem como. Eu sinto até dor de estômago. Por quê? Porque eu tenho que cuidar dele, mas eu tenho que cuidar de mim também. Não é fácil. Até brinquei um dia com a minha mãe. Eu falei, mãe, como você consegue? Minha mãe cuida da minha avó. Minha avó tem Alzheimer. Já tem um bom tempo. Eu falei, mãe, como você dá conta de cuidar de uma pessoa doente? Eu, em pouco espaço de tempo, o Flávio está bem fisicamente, eu estou me corroendo. Só que aí eu falo, eu falo para mim mesma, calma, você tem que dar um jeito. Vem, força, Deus me ajuda. E eu começo a pensar no futuro. E pensar no futuro o melhor que possa. Eu falo que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então eu começo a sonhar com o nosso futuro muito, muito melhor do que hoje. É daí também que eu tiro forças. E falo para ele, imagina a coisa boa, pensa em coisa boa. Esse é um ano, o ano que vem é outro. Claro, esse ano a gente tinha vários projetos. As nossas expectativas eram totalmente diferentes. Esse era para ser um dos melhores anos da nossa vida. Porém, foram interrompidas muitas coisas que a gente ia colocar no papel. Tudo bem. A gente revê, repensa, reprograma. Nunca é tarde. Nunca é tarde. A gente vai adaptando. Outra coisa que eu queria falar para vocês, era um preconceito que eu tinha antes de acontecer com a gente. Tem muita gente que tem preconceito com problemas, com doenças mentais. A gente acha que não existe, né? Depressão, a gente acha que é frescura. Ansiedade, ataque de pânico. A gente acha tudo isso quando ou não acontece com alguém próximo ou não acontece com a gente. Então, era um preconceito que eu tinha muitos anos atrás, né? A partir do momento que eu comecei a vivenciar isso, mudou completamente. E hoje eu falo para quem pergunta. Quem me olha, quem eu conto que eu estou com ansiedade, que eu estou com isso e tudo mais, eu falo, nossa, mas não parece. Realmente, não parece. O teu dia é normal. Você vive a sua vida normal. Só que tem aquele momento em que você vai ficar muito mal. E é onde ninguém está vendo. É na tua casa, é à noite, é algum momento específico do teu dia. Então, não desacredite que esses problemas existem. Existem e tem que ser tratado. E não tenha vergonha e não tenha medo de buscar ajuda. É essencial. Todo mundo deveria ter acompanhamento psicológico. Faz um bem. É uma pena que não tem o suficiente, né? Mas, se tiver a oportunidade, agarra. É, faz um bem muito grande. Porque a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa desabafar. Às vezes a gente não tem intimidades com certas pessoas, a gente não tem amigos próximos. Por mais que a Grazi esteja aqui comigo, a gente conversa todo dia. Mas não é uma pessoa que vai saber te dar o encaminhamento correto, né? Porque o psicólogo é o profissional. É ele que vai saber te ajudar a identificar os problemas e solucionar. A Grazi é apenas a pessoa que vai me escutar e vai me dar o apoio moral. O psicólogo é quem vai te ajudar a resolver teus problemas. Então, procure ajuda. Ele é o médico, ele é a pessoa pra isso. Porque o psiquiatra, ele vai te dar o tratamento, mas ele vai te dar a medicação. Agora, o psicólogo é aquele que vai ali te acompanhar e vai lutar com você pra te tirar disso. É ele que vai saber o caminho. Quando eu fui no psiquiatra, a primeira consulta, ele ouviu o que eu tava tendo, me passou a medicação. E já marcou retorno pra dois meses e falou, faço acompanhamento com o psicólogo. Eles trabalham em conjunto, né? É uma parceria. A medicação é pra te tirar do momento pior, né? E o acompanhamento é pra resolver a sua situação. A gente teve muitas dúvidas, porque o Flávio já postou lá no Instagram dele, de muitas pessoas falando que não tem dinheiro pra fazer um tratamento. Pessoal, procura o SUS. Procura, a gente usa o SUS pra tudo. A gente não tem plano de saúde, a gente já teve quando a gente trabalhava em empresas, né? Registrado, hoje a gente não tem, a gente é autônomo, trabalha por conta própria. A gente tá indo pelo SUS, a gente sabe que em muitas regiões do Brasil o SUS não funciona. Mas eu tô tendo muito feedback, muita gente me mandando mensagem que o SUS funciona muito bem em muitas regiões. Eu fico até feliz quando eu vejo. Recebi mensagem da Bahia, recebi mensagem do Rio de Janeiro, recebi mensagem de São Paulo, de vários estados que o SUS funciona e que as pessoas procuram e conseguem. Então, se você tem um plano de saúde, ótimo, utilize. Se você não tem, procure seus direitos e vá. Vá e faça o tratamento pra você ficar bem. E aqui na nossa região tá tendo muitos médicos novos, médicos bons, com muita vontade de ajudar e trabalhar. Isso deixa a gente bem confiante pra usar o sistema. O meu é psiquiatra mesmo, é um médico novo e muito bom. O pessoal recomendou, elogiou bastante. Teve um tempo que... A graça passou por médicos novos também, que são muito bons. Teve um tempo que ficou sem, ficou muito em falta. Eu não sei falar, é político, essas coisas, não sei nada disso. Mas ficou em falta, tava tendo um déficit gigantesco. A gente ia no posto, não tinha especialista nenhum. Graças a Deus, hoje em dia, aqui na nossa cidade tá muito bem. Veio muita gente pra trabalho, muita gente começou. Tá indo, tá fluindo e espero que só melhore. Bom pessoal, pro vídeo não ficar tão extenso, já está bem grande, né? Esse foi um pouquinho do nosso relato. Depois a gente vai trazendo mais vídeos, falando a respeito. E é complicado, é uma situação difícil e eu queria compartilhar com vocês, porque a gente não pode guardar pra gente essas coisas. Então tem que ser compartilhado, tem que passar ajuda pro próximo. Quer deixar mais algum recado? Então, se você tá passando por um momento difícil, a gente sabe quanto é difícil. Mantenha a mente leve. Se você crer em Deus, se você crer, tem uma religião, pense positivo. Imagine seu futuro bem. Procure ajuda de quem tá próximo de você. Se abra, não se esconda. E boa pra frente, que as cenas dos próximos capítulos, se Deus quiser, vai ser melhor. Isso. Tudo vai dar certo no final. Isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comente, compartilhe. Conta aí sua experiência pra nós também, porque a gente gosta bastante de ver e de ler. Sim. Saber que a gente não tá sozinho, né? Que esse problema não é só nosso. Se tiver dica, pode deixar aí. Exatamente. É bem-vindo. E se inscreve aqui no canal se não for inscrito, se você tá vindo por esse vídeo. Tem bastante conteúdo que a gente tá preparando aqui pra vocês. Meu Instagram e o Instagram da Graça tá na descrição. A gente tem gravado bastante pro IGTV também. Isso. A partir de lá que surgiu a questão do vídeo da ansiedade, né? A gente gravou pra lá e aqui a gente gravou uma nova versão. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.